10 Segredos dos Hotéis que os funcionários escondem de você Você prefere ficar em hotéis, albergues ou apartamentos particulares enquanto viaja? Os gerentes de hotéis de todo o mundo mantêm sigilos sobre muitas coisas. Aqui estão algumas dicas brilhantes que o ajudarão a economizar dinheiro e ter as melhores férias da sua vida. Por exemplo, você sabe como cancelar a reserva no último momento sem multa? Este é o melhor truque de todos. Todos deveriam aprender. Assista ao nosso vídeo para conferir todas as dicas. 10 Reserve o quarto 1 ou 2 dias antes do check-in Os preços dos hotéis podem mudar todos os dias e tudo depende da estação e dos próximos eventos. Nós costumávamos pensar que quanto antes reservássemos o quarto, melhor. No entanto, nem sempre é assim. Às vezes, o preço pode ser de 100 dólares quando você confere 20 dias antes da chegada. E apenas 50 dólares dois dias antes. Isso acontece porque os gerentes de hotel reduzem o preço no último minuto para preencher todas as acomodações. Portanto, se você reservar um quarto mais próximo da sua chegada, economizará até 50%. 9. Se você não gostar do seu quarto, pode trocar gratuitamente. Por exemplo, você reservou um quarto com vista para o mar, mas recebeu uma vista para um canteiro de obras. Você tem o direito de exigir o quarto originalmente reservado. Vá e peça ao gerente do hotel que corrija a situação. Se você não gostar do quarto por motivos subjetivos, localização em andar superior ou inferior, também é possível solicitar uma mudança. Neste caso, você deve perguntar educadamente. Não exija. Se houver quartos vagos, a equipe do hotel irá lhe mostrar. Não se preocupe, você não pagará taxas adicionais por essa alteração. 8. Escolha um hotel por suas avaliações, não pelo número de estrelas. Às vezes, o número de estrelas, na verdade, não significa nada. Um hotel de três estrelas pode ser muito melhor e ainda mais acolhedor do que um de cinco estrelas. Por isso, leia as avaliações antes de reservar um quarto. Tenha em mente que as pessoas geralmente escrevem comentários negativos com muito mais vontade. Portanto, preste atenção àquelas nuances mencionadas pela maioria. Leia o maior número possível de comentários e não confie apenas em uma ou duas opiniões. 7. Você pode levar embora o shampoo e outros produtos cosméticos. Você gosta dos pequenos frascos de shampoo e gel de banho ofertados pelos hotéis? Então leve-os embora! Vamos admitir, quase todo mundo adora, pois eles são muito práticos durante a viagem. Não pense que você está fazendo algo errado. Afinal, essa é a razão pela qual a equipe do hotel coloca essas coisas descartáveis no seu quarto. No entanto, isso aplica-se apenas a produtos cosméticos. A toalha e o roupão devem ser deixados no quarto. Sim, eles sabem tudo sobre o hotel e até muito mais. E podem conseguir um ingresso para um show ou ajudar a organizar uma visita guiada. Consurgis, com esses bótons, são membros de uma organização particular chamada Les Clefsdor. Não tenha vergonha de pedir o que precisa, eles terão prazer em ajudá-lo. 5. Reserve quartos com desconto diretamente com o hotel Todo hotel quer vender o maior número possível de quartos por dia. Portanto, esses estabelecimentos pagam uma taxa para diferentes sites, para os quais colocam à disposição determinados quartos. E você não consegue reservar as melhores acomodações com desconto. Ligue para o hotel diretamente e diga que encontrou o quarto com desconto em outro site e deseja fazer a reserva. A equipe provavelmente oferecerá um quarto melhor, porque, nesse caso, o estabelecimento não precisará pagar taxas ao site de busca. 4. Fotos do hotel podem ser diferentes da realidade Vamos dizer que você reserve um quarto com antecedência e sai de férias sem preocupações. E espera ter um quarto luxuoso com luz suave, mas quando chega, vê um quartinho pequeno com uma mesa de cabeceira meio detonada e a menor cama que já viu. Para evitar esta situação irritante, procure fotos do hotel na internet. Os hóspedes costumam postar fotos reais de seus quartos e do próprio local. Não confie sempre nas postagens dos hotéis e das fotos em seus websites. Elas mostram sempre o melhor ângulo e ocultam as desvantagens. 3. Verifique o frigobar Verifique sempre o frigobar no seu quarto após o check-in. O frigobar é uma caixa mágica contendo diferentes iguarias a preços insanos. Vamos ser honestos, às vezes, os preços são inacreditavelmente altos demais. Para evitar desperdiçar dinheiro com a satisfação de outra pessoa, verifique se todas as garrafas estão fechadas. 2. Leia o contrato antes de deixar seu carro no local O acordo geralmente afirma que o hotel não é responsável por carros estacionados no local. Você precisa saber sobre isso no caso de qualquer acidente acontecer com o seu veículo no estacionamento do estabelecimento. Portanto, não se esqueça de ativar o alarme e remover todos os itens de valor do interior do seu automóvel antes de estacioná-lo. 1. Como cancelar uma reserva e não pagar multa por isso Você já cancelou uma reserva no último momento antes do check-in? Tipo, uma hora ou um dia antes? Então, sabe que isso pode custar alguma taxa. Normalmente o valor é igual ao preço de uma diária. Então, ao invés de cancelar a reserva imediatamente, peça para alterá-la para uma semana depois. No dia seguinte, ligue para o hotel e peça para cancelar a reserva. Astucioso, hein? Isso ajudará você a economizar dinheiro e a mudar seus planos sem nenhum custo extra. Você conhece outros truques para tornar a estadia em um hotel a melhor possível? Compartilhe com a gente nos comentários abaixo do vídeo. Não se esqueça de clicar no botão curtir e de clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.